...grupo matemática muito fácil, uma questão bastante interessante, é uma questão de média aritmética e é interessante porque é uma questão que vem caindo constantemente em prova de concurso público. Então é interessante a gente rever esse tipo de questão. Vamos lá então? Dita assim a questão. A altura média das cinco vendedoras de uma loja era de 1,64 metros. Mais uma dessas vendedoras entrou em licença e para substituí-la foram contratadas duas vendedoras temporárias de alturas iguais a 1,64 metros e 1,66 metros. Perfeito? Assim, a altura média das vendedoras dessa loja passou a ser 1,65 metros. A altura da vendedora que entrou em licença é... Vamos lá? Tem aqui cinco itens, vamos ver qual deles será o verdadeiro. Vamos resolver? Gente, olha só. Eu tenho duas situações bem claras. Numa primeira, eu tenho essa funcionária que se licenciou, perfeito? E além dela eu tinha outras quatro funcionárias, perfeito? E aí nos é dado a média aritmética das alturas dessas funcionárias, perfeito? Numa segunda possibilidade. Eu não tenho mais essa vendedora que entrou de licença, ela sai e no lugar dela entram duas outras vendedoras, né? No caso temporárias, com alturas de 1,64 e 1,66. Perfeito? Então, olha só. Eu tenho nessas duas situações o seguinte. Olha, a média dessas cinco vendedoras. Essa é uma situação. E tenho numa segunda possibilidade a média das seis vendedoras, perfeito? E aí a gente percebe o seguinte. Quatro vendedoras, elas tanto fazem parte da primeira parte como da segunda. São as vendedoras que continuaram na loja. Então vamos ver só. Olha, a primeira parte, né? A média dessas cinco vendedoras. Vamos ver o que a gente tinha, ó. Essas quatro, eu estou chamando de V4, são essas quatro vendedoras que estão presentes nas duas situações, perfeito? São aquelas funcionárias que continuaram na loja. Então pode dizer que a média das alturas dessas funcionárias, M5, é igual a quem? Ó, V4, não é isso? Ó, a média dessas vendedoras, dessas quatro vendedoras, não é isso? Ó, a soma, né? Esse V4 quer dizer, no caso, a soma dessas alturas dessas quatro vendedoras, mais a altura da vendedora que irá se licenciar, isso sobre cinco, perfeito? Isso é média aritmética, é a soma das alturas sobre a quantidade delas. Quatro mais um, cinco, cinco vendedoras, tá bom? E o problema nos fala que a média dessas cinco vendedoras era de um metro e sessenta e quatro. Então eu posso igualar um metro e sessenta e quatro, é igual a soma das alturas dessas quatro vendedoras, aquelas mesmas que vão continuar na segunda parte do problema, mais a altura da vendedora que vai entrar de licença sobre cinco, perfeito? E daqui eu vou tirar o seguinte, ó, a soma das alturas dessas quatro vendedoras, mais a altura da vendedora que se licenciar, licenciará, isso vai me levar a 8,2, tá certo? E daqui eu vou tirar uma conclusão, que daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso, eu vou dizer que a soma das alturas dessas quatro vendedoras que permaneceram nos dois estágios do problema, isso é igual a 8,2 menos a altura da funcionária que se licenciou, perfeito? Vamos ver agora a segunda parte do problema, o que ele fala? Eu tenho agora seis vendedoras, então eu estou calculando a média das alturas dessas seis vendedoras, e aí vou lembrar quais são essas seis vendedoras, são aquelas quatro, não é isso? A soma das alturas dessas quatro vendedoras que continuam na loja, mais uma vendedora temporária de um metro e sessenta e quatro, mais uma vendedora temporária de um metro e sessenta e seis, foram duas que entraram nisso, só que agora a minha média é sobre seis, eu tenho afinal seis vendedoras quatro, mais as duas temporárias, perfeito? E aí o problema nos fala que essa nova média é um e sessenta e cinco, que eu posso escrever, que é o V4, a soma das alturas das quatro funcionários que permanecem na loja, mais três vírgula três, que é o somatório das alturas dessas duas temporárias, duas novas, né? Um meia quatro mais um meia meia, isso me dá três vírgula três, sobre seis. E daqui, olha só que interessante que eu vou tirar, eu vou tirar que a altura dessas quatro que apareceram na loja, mais três vírgula três, é igual a nove vírgula nove, ou seja, o produto de seis vezes um vírgula sessenta e cinco, tá bom? E daqui eu vou tirar uma conclusão bastante interessante, eu vou tirar a conclusão que V4 é igual a quanto? A altura dessas quatro funcionárias era de seis vírgula seis metros, perfeito? Então, é por isso que eu fiz isso aqui. Então, eu tenho o seguinte, ó, V4 vale oito vírgula dois menos a funcionária que se licenciou, e o V4 é igual a seis vírgula seis, e aí é só substituir. Quem é o V4, então? Olha, eu sei que o V4 é seis vírgula seis, substituindo, ó, oito vírgula dois menos a altura da funcionária que se licenciou, é justamente o V4, que a gente sabe que é seis vírgula seis, perfeito? Levei o V1 para o segundo membro, aí, dessa forma, ele fica positivo, trouxe o seis vírgula seis para o primeiro, ele vem negativo, eu tenho oito vírgula dois menos seis vírgula seis é igual a V1. Lembrando que V1 é a altura da funcionária que se licenciou, e é justamente isso que o problema quer, que nós encontremos, né? E só, essa altura será igual a quanto? Oito vírgula dois menos seis vírgula seis, que me leva a quanto? V1 é igual a um vírgula seis, ou um vírgula sessenta metros. Ou seja, acabei de descobrir que a altura da funcionária que se licenciou, ela é de um metro e sessenta. Perfeito? Então, era a mais baixinha de todas as que foram citadas aqui, né? Perfeito? Pelo menos que essas duas novas que entraram, né? As outras já fica mais difícil a gente afirmar. Tá certo, então? V1, um metro e sessenta, e com isso a minha resposta certa é a letra B. Perfeito, então, Elaine? Espero que você tenha entendido, né? Essa questão é interessante, como eu já falei, né? É interessante porque tem caído muito em concurso público esse tipo de questões envolvendo média de aritmética. Perfeito? Quem eles falou?